E aí galera, Tubarão na área, trazendo com vocês hoje mais uma vez vídeo de Brawl Star E hoje nós vamos fazer um pushzinho aqui com esse novo Brawler aí, super raro, Cal Acho que é assim né, Cal, Cal, lutador e vamos com tudo, vamos com tudo Mas antes eu postei vídeo mais cedo de Brawl Star, vai lá galera, assiste porque tá épico, tá topzera demais Brawler novo que eu consegui aí com 3 mil troféus E vamos embora pro vídeo aqui, vamos embora pro vídeo aqui pra gente não demorar Vamos jogar de novo aqui, esse eventozinho aqui pra gente ver se esse carainha aqui é bom mesmo, malandro, é bom mesmo Porque quando eu jogo contra ele eu sofro, cara, eu sofro quando eu jogo contra ele Vamos ver agora a favor se vai dar certo, cara, vamos ver se a favor vai dar certo Já caímos mal pra caramba aqui, beleza, ele tá descendo rapidinho ali, ó, show de bola Aqui tem vários aqui, já tem um puto aqui querendo pegar a gente, ó, ó Beleza, o bumerangue vai e volta, ó, tá vendo ali, ó, tá vendo, tem um bull ali, ó Boa, 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 boa Ah, não sei se ele é bom contra o bull, beleza O bull já meteu o pé, o bull já meteu o pé, opa, ó, boa, 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 moleque Ô, cupade Vambora, vamos ver se a gente pega esse bull aí Ah, correu, né, parceiro, que sacanagem com a gente Ah, fiquei preso aqui, galera Toma, seu puto, vem enfrentar o tuba pra tu ver Vem enfrentar o tuba pra tu ver O bichinho é carne de pescoço, hein, galera O bichinho é carne de pescoço, beleza, show Destruir outro aqui, ó, show A Shelly tá fedendo aqui, ó Vambora Ih, rapaz, esse cara aqui é bolado, hein Esse aqui é bolado Beleza Opa Aí sim, garota, aí sim Beleza, show Vamos marcar esse bull aqui, galera Vamos marcar esse bull aqui Beleza, show Ih, mulher, caraca, ele destrói, malandro Ele destrói, caraca Já era Fiquei na parada do maluco lá Ficamos em terceiro Tá bonito, mas tá bonito Vambora, vamos sair aqui Show de bola, hein, galera Curti ele, hein Toda hora tem que parar aqui pra beber uma paradinha aqui Porque tá osso, galera Tá osso Vamos lá, vamos ver se a gente chega a 3.100 troféus aí Vamos rapidão aí Caraca, rapaziada O joguinho tá como? Irado, cara, irado Eu gosto de ficar aquela na meiuca ali, cara Eu vi que ele dá um daninho pequeno, cara Ó, 580 Ah, 580 de ida E de volta Mas só dá pra pegar O bumerangue Beleza, show Vambora Ó Voltou, peguei Peguei Beleza, show de bola Ó Ah, moleque Veio os dois aqui, ó Veio os dois aqui, ó Ih, rapaz Veio a Shelly A Shelly é complicada, tá, galera? A Shelly é complicada Beleza Vamos ficar aqui, ó Vambora Ih, moleque Tô com 5 aqui, hein, galera Tô com 5 6 Hi, 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 hi Roubei bonito, galera Roubei bonito aqui, ó Boa Beleza, show Matei geral aqui, ó Show Olha isso, galera 10 10 Não tem como perder essa, cara Se eu perder essa Beleza Vamos atrás dela Vamos atrás dela Vamos cercar ela aí O que ela jogou ali? Rapaz, jogou um bagulho doido ali, malandro Mete o pé, hein Mete o pé Tá vendo, galera? Tá vendo? Eu não consigo Ah, ela foi lá pra cima, cara Tomo com 10 Cadê os putos? Hi, 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 hi Vamos esperar eles se matarem ali, galera Ó Tá ali, ó Tá os dois ali, hein, galera Caraca, galera Vou morrer, sacanagem Mete o pé, tuba Mete o pé, tuba Mete o pé Enche aqui a energiazinha aqui, ó Show Pô, aquele bu ali é carne de pescoço, galera Hi, hi, hi Beleza, show Boa, garoto Ó Toma, parceira Que é o tuba, malandro Primeiro lugar, galera Primeiro lugar Vamos de novo, vamos de novo Porque a parada aqui tá insana, malandro Que isso, moleque Aí sim, malandro Aí sim, parceiro Vamos lá, vamos lá, ó 3.105, galera 3.105 Vamos que a cobra vai fumar hoje, parceiro Hi, hi, hi Caraca, malandro Aí, tô jogando demais, malandro Tô jogando demais Vamos aqui pra cima aqui, ó Vamos pegar aqui em cima aqui, ó Beleza, show Tem um puto ali, hein, galera Quem é que tá ali? Ih, aquela mulher ali é sininho Isso, hein, galera Ó Peguei aqui Mete o pé, mete o pé Mete o pé Mete o pé Ah, vou morrer, galera Puts, grilo, malandro Bem mole Não pode dar mole pra ela, não Ela é muito boa, cara Ela é muito boa E ela atinge de longe, cara Ela atinge de longe Essa não contou, não, tá? Essa daqui não contou, não Que eu fui Cabaço nessa Opa Não tem nada pra cá Vamos descer, galera Vamos descer Que isso? Caraca Mudou as paradas? Mudou as paradas? Ah, beleza Beleza, show Beleza Ah, é? Toma, seu puto Toma aqui, ó Morre aqui pro tuba Morre aqui pro tuba Pro tuba Vem Vem Isso, isso aí, ó Vamos lá Quebra tudo aí Boa, garoto Vou te pegar aqui, ó Vambora Hi, hi, hi Hi, hi, hi Não foge, não Ha, ha, ha Moleque Oito, parceiro Oito Vamos pegar eles aqui, ó Boa Hi, hi Ha, ha, ha Esse peixinho ali tá sinistro, cara Toma com nove Estrelinhas aqui, ó Show A gente não pode dar mole pra esse peixe, hein Galera Não pode dar mole pra esse peixe O peixe é boladão, cara Peixe é boladão, malandro Beleza, show Show de bola Caraca Pô, morreu um aqui, ó Galera Morreu um aqui Morreu Ih, aqui Ah Aí é muita sorte, parceiro Aí é muita sorte Deixa eles ali Deixa eles ali Brincarem ali Um com o outro ali Show A gente vai ficar só aqui esperando Vamos ficar só aqui esperando, galera Vamos ficar só aqui Já era Já era Já era Bom, ó Bora Toma, parceiro Esse personagem aqui é carne de pescoço, malandro Vambora, malandro Vamos subir Aqui é o Puxo Insano, malandro Caraca Esse coroinha aqui é o cão chupando manga, malandro É o cão chupando manga Vambora, moleque Vambora Que isso, cara Aí sim, malandro Aí sim Que isso Já vamos pra meiuca ali, cara Opa Já toma aqui Tem dois aqui pra gente, ó Tem dois aqui pra gente Tomara que não tenha uns caras boladão aqui, ó Ih, aquele ali é bolado Beleza Show Quero quebrar logo aqui, rapidão Beleza Beleza Vambora Vambora É o Boomerang Tem que ir e voltar, né Beleza Show Voltou Pegamos aqui mais uma aqui, ó E vamos ali, galera Vamos ali naquele ali, ó Vamos ali naquele ali Porque eu não sei porque ele não pegou, tá Ele meteu o pé Ó 696 Caraca, é muito dano que a gente dá, cara Ele vai longe, né Ó Mais um aqui, ó Show de bola Beleza Tem esse peixinho aqui, ó Sufocando os outros Beleza Ele não sabe jogar muito bem, né, galera Beleza Ó Ó Ó Mete o pé Mete o pé Ah, dei mole aqui, galera Deu mole Dei mole, dei mole Dei mole Aquele ali é muito bolado Mas vamos lá Vamos lá Vamos jogar a última, rapaziada Vamos jogar a última Porque, porra Essa eu dei molinho mesmo, cara Dei molinho Mas conseguimos 6 troféus aí Vambora Que a gente vai com muita sede, né Muita sede ao pote Olha isso, rapaziada Olha quantos troféus a gente tá 3.121 Quero ver se até o sábado Eu consigo chegar a 4.000 troféus Sem gemar, hein, galera Sem gemar Dá pra gente fazer uma brincadeira sem gemar, tá Vamos lá Vamos lá Cadê? Porra, tem 3 aqui, galera Tem 3 paradinhas dessa aqui Dá pra gente ir bonito aqui, hein, galera Dá pra gente ir bonito aqui, ó Beleza Show Beleza Vambora Ah Ah Tá jogando aqui É, seu puto É, seu puto Tu deu a vontade pra eles, seu puto É Boa Isso aí, ó Ai, quase com o morro, galera Quase com o morro Mete o pé Mete o pé Eu vou te pegar Ai, eu vou te pegar Ai, eu vou te pegar Ah, moleque Os caras Que isso Só dá esses peixinhos no jogo, malandro Que isso, hein Beleza Show Aqui tem o bu Aqui com 6, cara Aqui tem o bu Com 6 O maluco joga bem Beleza Show Pega, 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 pega Ah, moleque Que isso, hein Vou morrer aqui, galera Vou morrer, não Não vou morrer Boa Não vou morrer Boa, garoto Mete o pé Mete o pé Isso aí, ó Tô com 9 Isso, garoto Mete o pé Porque a gente tem que pegar Nossa vida Isso Isso aí Isso aí Beleza Show Vamos recuperar Nossa vida Vamos recuperar Nossa vida Eu vou te pegar Eu vou te pegar Tu vai ver Eu vou te pegar Caraca Que peixinho escroto, mané Que peixinho escroto Olha isso Malandro O bichinho só tá prejudicando A gente, cara Vambora Vambora Deixa eu encher Nossa vida aqui, ó Ah Vou morrer, galera Vou morrer Vou morrer Ih, moleque Deu ruim aqui, galera Deu ruim Agora eu te pego, parceiro Agora eu te pego Agora eu te pego Ih, moleque E ele tá conseguindo Sabe o quê? Jogar a cabecinha de porco Malandro Jogar a cabecinha de porco dele Ah, agora tu vai pegar Vou te pegar Vou te pegar, otário Vou te pegar Ah, o tempo vai Isso aí Aquela cabecinha de peixe Deles ali É foda, malandro Isso aí, ó Mete o pé Isso aí Agora eu vou te pegar Parceiro Agora eu te pego Agora eu te pego Agora eu te pego Agora eu te pego Ah, moleque Carne de pescoço Esse brawler aqui É chupa cabra Malandro É o melhor que eu joguei Até agora Muito top Top mesmo, cara Rapaziada Merece muito like De vocês aí Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo aí Valeu Tamo junto, galera Abração Fui Tchau Tchau E aí